Repórter do Mato, aquele que, como alguns políticos, vive coçando o saco. Tem gente que prefere ficar fazendo churrasco na hora de serviço. Eu prefiro ficar cuidando das criações dos meus bichinhos no meu sítio. Aqui, ó. Opa. Ei, coisa boa. Não dormi não. Coçando o saco. Ai, que coisa boa. Ai, bichinho, pega a mim. Só se for pegar tilápia, né? Que os bichos nem comem, comem. Repórter do Mato, aquele que, como alguns políticos, vive coçando o saco. L'al 66. Ai, bichinho, pega-lo, deve-se ver. Coçando o saco. Mesmo 20%, cof dos bichinho. Porque o saco era um tapping.